ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Homem é preso depois de tentar matar a ex-mulher com 24 facadas. Em Itacoatiara, professora também é assassinada a facadas e o suspeito é o cunhado dela. Em Parintins, pai suspeito de estuprar e engravidar a própria filha é preso. Nossos repórteres mostram ao vivo os preparativos para o duelo entre Manaus e Rio Branco na Arena da Amazônia. E na Semana das Mulheres, a gente mostra que elas têm mandado bem na direção de veículos. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Boa noite. Uma adolescente de 15 anos se automutilou e tentou o suicídio duas vezes. Segundo a família, ela foi estuprada quando tinha 8 anos. O tio é o suspeito e a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente investiga o caso. Eu me sentia fraca por ter escondido e eu sentia raiva e eu sentia nojo do meu corpo por ter sido tocado por ele. Porque eu vi o meu corpo como algo ruim porque ele foi tocado por uma pessoa ruim. E eu me sentia culpada por isso. Nos punhos, marcas de uma mutilação. A adolescente, hoje com 15 anos, também tentou tirar a própria vida por duas vezes. E carrega um trauma que psicólogos tentam apagar aos poucos. A de ter sido violentada sexualmente quando tinha 8 anos. E o que é pior, a vítima acusa o próprio tio pelos abusos. Minha mente começou a trabalhar para que eu me convencesse de que não tinha acontecido. E eu tentei por diversas vezes fingir que não aconteceu, mas aconteceu. Meu corpo sentia que aconteceu. A minha mente me acusava dizendo que aconteceu. As marcas no meu pulso me acusam dizendo que aconteceu. O suspeito da violência é um motorista de condução escolar que transporta crianças para colégios da polícia militar. A vítima diz que alguns dos abusos aconteciam quando o tio a levava para a escola. A adolescente só contou o caso para a mãe em junho do ano passado. No dia que ela, em pânico, chorando, me contou, eu fiquei sem ação. Eu digo, meu Deus, é por isso tanto sofrimento. E ela tinha muito medo por ser tio dela. Ela achava que ninguém ia acreditar. E também as palavras da tia que ficou na cabeça quando falou para ela que ela iria destruir a nossa família. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. A polícia confirmou que haviam registrados seis boletins de ocorrências contra o motorista. Três deles só aqui na Dépica. Os outros boletins de ocorrência que não dessa vítima tratam de ato obsceno, o que é um crime de menor potencial ofensivo, cujo o TCO já foi remitido à justiça. No que se refere ao procedimento do inquérito policial de estupro de vulneráveis, estávamos no aguardo dos laudos, tanto do IML como do estudo psicossocial. Elementos indispensáveis para um possível indiciamento desse suspeito. O depoimento do suspeito está marcado para depois de amanhã. Nem os sete anos que já se passaram fizeram a família desistir de pedir justiça. Queremos justiça não só por mim, mas por todas as outras vítimas passadas e pelas que estão por vir. E eu não quero que aconteçam. Não só por mim, mas por todas as outras. Em Parintins, a polícia prendeu um pai suspeito de estuprar e engravidar a filha de 13 anos. Ao perceber a presença dos policiais, Márcio Tavares Oliveira, 39 anos, tentou fugir para a mata. Mas depois de quatro horas de operação, foi cercado e preso. Ele escutou o barulho da voadeira e fugiu para dentro da mata. Como ele conhece o local lá, nós tivemos dificuldade de encontrar. Passamos quatro horas procurando ele, fazendo uma busca pela mata. Foi quando nós conseguimos encontrá-lo. Ele não queria se entregar. Márcio Tavares Oliveira é acusado de estupro de vulnerável. A vítima, a própria filha de 13 anos de idade. A garota começou a ser molestada quando tinha 10 anos. Ela contou à delegada da mulher, Alessandra Trigueiro, que o pai amarrava suas mãos com fio elétrico para estuprá-la. Márcio negou que tenha cometido o crime. A denúncia só chegou porque a adolescente teve a criança na comunidade e a criança nasceu com baixo peso. Então ela não teve outra saída a não ser trazer a criança aqui para o município de Parintins para receber atendimento médico. No hospital, como ela é menor de idade, começaram a fazer perguntas e acionaram o conselho tutelar. E o conselho tutelar foi quem trouxe a denúncia aqui para a delegacia. Desde outubro do ano passado que a polícia tentava prender Márcio Tavares Oliveira. Por três vezes, na zona rural, ele conseguiu furar o cerco policial. Mas não é apenas em Parintins que ele tem problemas com a lei. Em Barreirinha, ele também foi denunciado, só que por roubo. Ao todo, são mais de cinco boletins de ocorrência registrados contra Márcio Tavares Oliveira na Delegacia Interativa de Barreirinha, a 331 quilômetros de Manaus. Em dezembro do ano passado, depois de ser preso pelo comandante da guarnição da PM em Barreirinha, Sargento Carneiro, Márcio tentou incriminar o policial com uma denúncia falsa. E em Itacoatiara, uma professora foi assassinada a facadas na madrugada de hoje. A polícia prendeu um suspeito do crime que é cunhado da vítima. A repórter Emei Chapiama traz os detalhes. Policiais da Delegacia de Itacoatiara solucionaram o homicídio da professora Alessandra Gomes Teixeira, que foi assassinada na noite de terça-feira. As investigações iniciaram depois da polícia apresentar o suspeito Neusalim Gomes Peixoto, que é cunhado da vítima. Ele morava na casa dela e teria sido a primeira pessoa a encontrar a vítima esfaqueada. Em uma primeira conversa com os policiais, Neusalim teria afirmado que acordou com os gritos de socorro da professora e, ao abrir a porta do quarto, avistou ela ensanguentada e desfalecendo na sala. E que alguém havia entrado na casa e saído pela porta de trás. Foram feitas várias diligências no local do crime, inclusive nas vizinhanças, e foi descartado qualquer hipótese de que algum estranho teria entrado na casa com a intenção de roubar ou matar a vítima, pois não havia nenhum sinal de arrombamento. Em depoimento, o suspeito disse que teria matado a professora com a intenção de conseguir dinheiro para enviar para sua família, que reside aqui em Manaus. Ele disse que teria efetuado vários golpes de faca na vítima. O suspeito será encaminhado para uma unidade prisional de Itacoatiara. Eu volto com você ao estúdio. A seguir, ex-servidores do Instituto de Identificação da Polícia Civil são suspeitos de comercializar RGs falsos. E homem é preso depois de tentar matar a ex-mulher com 24 facadas. Voltamos já. Música Música